Bom, o que acontece muito em relação a campainha? Por que os cachorros ficam hipersensibilizados com o barulho da campainha? Porque sempre que ela é acionada, acontece alguma coisa mega importante para o cachorro. Ou chega uma visita que eles adoram, ou chega entregador de alguma coisa que às vezes tem um cheiro sensacional, ou é alguém vindo provocar ele até. Então sempre que toca a campainha, algo de estranho acontece. É um outro cachorrinho ali, acompanha a aula. Então o que a gente precisa fazer nesse processo? Mostrar que isso aqui não simboliza nada. Entendi. A campainha já foi acionada três vezes, ele já ficou alerta três vezes e nada de mais aconteceu. Concorda? Concordo. Quarta. De preferência, é legal que vocês possam trabalhar tanto aqui fora com ele na campainha mesmo. A gente nunca fez isso aqui fora. Aqui fora não. Ou até mesmo alguém tocando aqui fora e lá dentro. Vocês já fizeram isso? Isso já, mas isso aí não deu certo e a gente meio que desistiu. Então a verdade é essa. Perfeito. É melhor que você saiba a verdade mesmo. É. Maravilha. Então assim, outra coisa que é mega legal, você vai lá na boquinha da campainha, alguém veio aqui tocar, você grava esse som e vocês tocam ao longo do dia várias vezes. Ah, legal. E que saia de lugares diferentes, não só da cozinha, não só da sala, põe numa caixinha de som, às vezes é no quarto, às vezes é no quintal, às vezes é no meio do passeio, vai lá e imagina, você com o celular na mão, já nem ligou mais, você vai com o celular na mão aqui, do lado, ele fala, ui, caramba. Esse barulho aí de novo. Tá? Entendi. Porque vamos combinar? Vamos combinar? A campainha não foi inventada à toa, né? Porque se fosse um som banal, se fosse o som de uma moto passando na rua, por exemplo, a gente ia perder um monte de visita, ia perder um monte de entrega, então a campainha foi criada pra realmente deixar a gente alerta, com os cães, mesma coisa, tá? Isso aí é meio que o método paviloviano, de psicologia, de reflexo condicionado, então toca um barulho, remete a nossa memória, alguma coisa importante, a gente fica alerta. Entendi. E por aí vai. Então, desensibilizar o máximo possível. Tá. Ele ainda fica um pouco alerta, mas já tá tipo... A pena do Marisa. Certo? Certo. Essa dicasinha da campainha é primordial, porque realmente, isso aí acarreta o quê? A ansiedade, latido... É, a gente fica ansioso. Às vezes até destruição, fica agitadão, quer ser reativo, o show que acaba se transformando reativo, porque quando a campainha... Entendi. Então, isso é muito importante, mega importante. Então, daí a gente já quebra, pode brincar. Tem outros barulhos também mega importantes. Às vezes, quando mora em uma casa que tem interfone, é o barulho do interfone. Às vezes, a televisão. Um monte de coisa acontece, e que deixa o cachorro realmente hipersensibilizado. E o que a gente tem que fazer? Desensibilizar. Tá. Fechou a campainha? Fechou, fechou. Fechou. Fechou.